Na marcha atlética masculina, a medalha de prata é do Brasil. Prata na marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de 2023, Caio Bonfim começou no esporte silo, treinado pelos pais. Em toda a carreira, ele coleciona diversos títulos e agora se dedica para conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2023 foi o melhor ano da nossa carreira, a gente conseguiu repetir boas marcas em 2024, então isso nos dá confiança, com a esperança, com a expectativa, com a esperança que a gente possa fazer um bom resultado, que eu possa dedicar trabalho, treino, esforço total naquele dia da prova, para que quando eu passar aquela linha de chegada, olhar para trás e falar cara, eu entreguei tudo que eu podia e tomara Deus que seja o suficiente. Para manter a rotina de treinamentos e se dedicar exclusivamente ao esporte, Caio conta com Bolsa Atleta. Ela faz parte da minha história, porque foi o meu principal apoio. Estou indo para a minha quarta Olimpíada como meu principal apoio. Então, é claro que a minha confederação me ajuda, o comitê olímpico, a aeronáutica, são os pilares que sustentam a minha modalidade, o esporte no Brasil, e a Bolsa Atleta sempre foi o principal. Onde eu digo que programa bom é o que dá oportunidade. Então, quando me dá a oportunidade de eu poder mostrar o meu talento, para eu evoluir, crescer, mostrar os meus resultados, estar representando o país, então para mim é gratificante. Então, ter toda essa estrutura, eu tenho que ser grato. Então, quando você fala de Bolsa Atleta, eu falo de gratidão. Criado há 20 anos, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de esportistas do mundo. O programa oferece bolsas para atletas de alto rendimento, que disputam em seis categorias. Os atletas de base, os estudantes, aqueles que concorrem em disputas nacionais e internacionais, olímpicas e paralímpicas, e também os atletas de ponta, aqueles que concorrem às medalhas. Esses recebem o Bolsa Pódio. No ano de criação, o programa beneficiou 975 esportistas. Já neste ano, mais de 9 mil atletas foram contemplados. O orçamento atual previsto é de 162 milhões de reais. Ao todo, desde que foi criado, o programa já investiu mais de 1,5 bilhão de reais em mais de 37 mil atletas. Isiane Marques foi atleta da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. Hoje, ela é secretária nacional de esportes de alto rendimento do Ministério do Esporte. No passado, ela recebeu o Bolsa Atleta e agora está à frente da secretaria, que cuida do programa. O Bolsa Atleta é um grande estímulo para o atleta, porque ele sabe que ele tem um pagamento ali mensal, 12 meses, aquelas parcelas vão cair dependendo de qualquer coisa. Então, é uma segurança para o atleta, para que ele possa desenvolver suas habilidades físicas, mentais, enfim, tudo o que ele precisa para se manter no alto rendimento. E se a gente falar, por exemplo, dos atletas da base, para que eles cheguem ao alto rendimento. Quatro anos depois da criação do Bolsa Atleta, vieram os primeiros resultados. Em 2008, bolsistas da Seleção Brasileira Feminina de Futebol conquistaram a medalha de prata em Pequim. O primeiro ouro de uma bolsista veio em 2012, com Sara Menezes no judô. Com o passar dos anos, os resultados da importância do Bolsa Atleta ficam mais claros. Nos Jogos de Atenas 2004, o Brasil terminou a competição com 10 medalhas, 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Quatro anos depois, em Pequim, 2008, o total foi de 17 medalhas, sendo 3 ouros, 4 pratas e 10 bronzes. O número total se manteve em Londres, 2012. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio, um resultado ainda melhor, 19 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas. Foram 21, com 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Quando nasceu, Sérgio teve que ir para a incubadora. O aparelho não teve a oxigenação necessária e ele ficou com paralisia cerebral. Aos 13 anos, após um acidente, Sérgio também perdeu os movimentos do braço direito. Para ajudar na reabilitação, ele começou aulas de fismo. O que era terapia, virou paixão, esporte e sessão. Agora, ele é atleta paralímpico de adestramento e conta que só consegue manter a rotina de treinos por causa do Bolsa Atleta. Esse programa é muito legal porque ele dá a sustentação mínima que um atleta precisa para tentar buscar a medalha para o país. O Bolsa Atleta também mudou a cara do esporte paralímpico brasileiro. Em 1996, o Brasil figurava no 37º lugar do ranking mundial de paradesporto. No ano de criação do Bolsa Atleta, em 2004, em Atenas, o país terminou a competição em 14º lugar, com 33 medalhas, sendo 14 ouros, 12 pratas e 7 bronzes. Em Pequim, 2008, pulou para 9º lugar, com 47 pódios, 16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes. Em Londres, passou para 7º lugar, 43 medalhas, 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes. No Rio, 2016, 90% dos competidores eram bolsistas e conquistaram um recorde de 72 medalhas, sendo 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Já em Tóquio, 2021, o Brasil terminou os jogos em 7º lugar, com 72 medalhas, recorde de ouros, foram 22, e mais 20 pratas e 30 bronzes. E no ano que o Brasil se prepara para batalhar por mais medalhas em Paris, o governo federal aumentou em 10% o benefício, que estava há 14 anos, sem reajuste. 9.075 atletas olímpicos e paralímpicos foram beneficiados com a medida. Agora, as bolsas variam entre 410 e 16.629 reais. O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e o seu governo, eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem, no futuro, ganhar medalha de ouro, se eles tiverem condições de praticar esporte. Quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste, é impensável. Nós estamos num processo de reconstrução da quase tudo que foi destruído. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo. Então, nós fomos com quase 17 meses reconstruindo. E eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcar para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado. Preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o bolso atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar. Esse ajuste vai me ajudar a manter a estrutura que a gente tem. A estrutura é cara, né, no esporte de alto rendimento. Isso aí vai dar mais condições para os atletas que estão no programa. Outra novidade é o Bolsa Atleta Maternidade, que garantiu às atletas mulheres que continuem recebendo benefício por 15 meses, 9 da gravidez e mais 6 da licença maternidade. Neste ano, pela primeira vez, os editais do programa passaram a incluir também atletas surdos, guias e auxiliares do esporte paralímpico. Para quem não sabe, algumas modalidades esportivas, que o técnico vive praticamente a vida daquele atleta. O técnico do Bolsa, o técnico que faz o auxílio ao atleta deficiente visual no atletismo, eles não eram olhados. E a gente, pela primeira vez, colocou eles como beneficiários e acreditamos que é o caminho certo. Se você pegar os números, você vai ver o tanto que é um investimento, né? A gente sabe que esporte não é ciência exata. Então, esse investimento que você pode contabilizar no final com resultados, eu não posso falar para você que, ah, se não tivesse, eu ia conseguir ganhar, porque foi um parceiro, né? E quando tem parceiro, você nem pensa, sabe? Ah, se não tivesse, tá ligado? É um parceiro que me levou, que veio junto. Então, essa história faz parte da minha história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho